Fala Cidade Urgente, oferecimento, Supermercado Matias, barato todo dia. UBÁ Açus, sua mais nova opção em aço. Rua José Augusto Marcos, 671 Olaria. Aquapark Serra Verde, muito lazer para toda a família. UBÁ Shopping Informática, onde você encontra de tudo. Autoescola UBÁ, onde você aprende a dirigir. UBÁ Conecte, internet de qualidade. Olá minha gente, estamos chegando e chegando ao vivo a partir de agora pela Web TV Minas, Um Jeito Novo de Ver TV. Vou abaixar um pouquinho mais o microfone, ok? Estamos iniciando mais um dia. Hoje nós estamos na quarta-feira, quarta-feira dia 23, 23 de outubro de 2019. E vamos começar com os destaques desta quarta-feira aqui, ó, na tela do Fala Cidade Urgente. Minha gente, dois jovens morrem em grave acidente na BR-116. Você vai ver também no programa de hoje, aqui na tela comigo. Homem suspeito de ameaçar tia de morte é preso em Cataguases. Também no programa de hoje, posto de combustíveis é assaltado em Coimbra. Você vai ver também no programa de hoje, na tela comigo. Menino de 10 anos morre afogado em Abricampo. Também no programa de hoje, na tela comigo, um homicídio. Jovem amortatiros em Maiumiri. Daqui a pouquinho eu trago esse destaque. Também a Polícia Rodoviária Federal Fraga Transporte Irregular de Animal e maus tratos na BR-116 em Neopoldina. Você vai acompanhar também, motociclista fica ferido a bater na traseira de automóvel que freou para não atropelar cachorro na BR-116. Também no programa de hoje, Polícia Militar localiza em Rodeiro, carro usado em assalto na cidade de Astofo Dutra. Também, minha gente, nós encerramos o programa da terça-feira falando sobre um senhor que já havia ido na Copasa. Esse senhor aqui, ó. Esse é o vídeo. E eu disse que nós iríamos voltar nesse assunto hoje, na rua Josino Candiã, no bairro Ponte Preta, entre as casas de número 308, onde mora o seu Zé. Esse aí, ó. E o número 47, né? E eu quero falar com a Ana Cristina, que está comigo. Está comigo. Vai me contar essa história aí da rua Josino, rua Josino Candiã, na Ponte Preta. Minha amiga Ana Cristina, ela está ao vivo comigo agora, Ana? Será muito bem-vinda. Boa tarde, minha amiga. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Oi, Ana. Fala comigo. Ana. Boa tarde. Boa tarde. Fala comigo essa situação da rua Josino Candiã e na Ponte Preta. Eu vou colocando aqui as imagens, vai relatando para mim essa vergonha que a Copasa está deixando aí, Josina. Ainda a rua Josino Candiã, na Ponte Preta. Fala comigo, Ana. Deixa rodando o vídeo do seu Zé. Você vê as imagens. Pode deixar o áudio rodando na tela? Desse vídeo aí. A Ana talvez não esteja me ouvindo. Pode deixar o vídeo rodando. Esse problema aí, minha gente, é mais um caso de descaso da Copasa na rua Josino Candiã, no bairro Ponte Preta. Daqui a pouquinho o seu Zé, em outro vídeo, vai relatar essa vergonha. Ana Cristina está comigo direto da Ponte Preta. Ô, Ana, você está me ouvindo, Ana? Oi, Ana, pode falar? Estou me ouvindo. A Ana não está conseguindo falar. Sente. Olha, o problema está assim. Pode falar. Pode falar, estou te ouvindo. É, o problema... Oi? Ó, o problema está... Difícil, porque ele... A gente já ligou... O som Zé foi, ligou para a Copasa também. Também. A gente achou que era até um tratamento de água. Só que aí eles riem. Eles não estavam. Demonia, se meio, para poder arrumar. Só que aí, era assim, olharam e foram embora. Olharam aqui e vieram e foram embora. Foi aí, a gente já liguei para lá. Só liguei três vezes para lá. Mas não teve, não teve resultado nenhum. Eles falam que vai vir, que vai... Que vai... Ah, que vai mandar brincar, mano, bem. Só o tempo foi lá. Eles falaram assim... Aqui, nós só chegamos. Chegou aqui, não tinha nada. Ah, estava lá na calçada do seu Zé. Buraco está lá. Agora já passou para meio da rua. Agora já está no próximo lugar. O buraco está lá. Mal cheirou aqui. Entendi. Pedir a hora de... Entendi, Ana. Vamos colocar o outro vídeo do seu Zé. Coloca o seu Zé. Coloca o seu Zé para o radar. Coloca. Põe o seu Zé aí. Coloca o seu Zé aí. Dá o áudio dele. Coloca o áudio dele. Como é que está mais? Está muito baixo. Desliga a Cristina. Olha lá da Cristina. O áudio dela. Como é que vai ficar isso aqui na CMA? Duas garagens aqui. Em frente das duas garagens. E eu lá vou lá de novo. Para ele reclamar de novo. É isso aí, seu Zé. Essa copasa aqui... Ninguém merece, tá? Ninguém merece essa copasa. Está em frente à casa do seu Zé. Na rua Josino Candiã. Estiveram no sábado. Ficaram de voltar para arrumar. E não arrumaram nada. Essa é a verdade. Está aí o seu Zé, coitado. Em frente à garagem dele. Ô Ana, nós vamos fazer esse apelo aqui mais uma vez para a Copasa. O setor de esgoto da Copasa. Que cobre de todos nós 37,5% para poder resolver esse tipo de problema aí. Está certo? E não faz nada. Tá? E quando faz, faz mal feito. Nós vamos levar a sua reclamação, ô Ana, para a Copasa, através do programa aqui, para ver se eles fazem alguma coisa. Porque como está, não pode ficar, né, minha amiga? É, não pode ficar, não. Porque já o buraco já está lá na beira do meio-fim. Já está assim, abrindo tudo quanto é lugar. Tá. Aí a rua ficou inteira. O caminhão passa, parece que já deu até uma fundadinha. Está a rua abrindo. Está certo. E quem precisa de ir para o trabalho, para trabalhar, é bom seguir para a gente. Entendi, Ana. Entendi, minha amiga. Nós estamos juntos, tá bom? Nós vamos aí para cima da Copasa, tá bom, amiga? Um abraço. Obrigado por tudo aí, tá? Tá. Tá, e nós conversamos com a Ana Cristina, da Ponte Preta, rua Josino Candian, onde está essa vergonha aí, mais um problema da Copasa. Nós mostramos no programa passado também, lá na rua Vigílio Maia Neves, no bairro Algrossério, aquela região ali do Algrossério, bairro da Luz, na altura do número 125, onde as pessoas sem água já há vários dias. Eu tenho a caixa d'água da Viviane? A caixa d'água da Viviane, por favor. Eu quero a caixa d'água da Viviane, do programa passado, seca a caixa, seca. Essa é a verdade. Está aí a Viviane na tela comigo, daqui a pouquinho eu vou estar conversando com ela, vou estar conversando com ela, mas eu vou mostrar a situação, a situação da caixa d'água da Viviane, do programa passado. Olha aí, põe o áudio dela, põe. A água ligou para você, falou com você que a água ia cair aqui de madrugada. Olha aqui, a caixa está vazia, a boia está aliada, e agora não caiu uma outra água. Está abaixo, aumenta aí, ué. Está abaixo o áudio, vamos dar um pouquinho mais de ganho nesse áudio aí, eu quero ouvir a Viviane falando. Aumenta aí, vamos lá, põe de novo aqui a caixa, a situação da caixa, lá do Vigílio Maia Neves. Cadê a caixa? Vicente Mota, a vergonha que isso está. A Copasa ligou para você e falou com você que a água ia cair aqui de madrugada. Olha aqui, a caixa está vazia, a boia está riada, até agora não caiu uma outra de água aqui, tá? Pois é. Essa é a situação da Vigílio Maia Neves, que as pessoas ficaram lá 15, 20 dias nessa situação. Ela acordou de madrugada porque disseram que a água ia cair, não caiu nada. Eu tenho outro vídeo aí da minha amiga Viviane, tem? Então coloca o outro vídeo da Viviane, coloca aí o vídeo de hoje. Vicente Mota, estou aqui mais uma vez para te mostrar e te agradecer muito. Olha aqui, olha, até prazer de ver, olha a boia, olha como que a boia está. Nossa senhora, muita felicidade, só tenho a te agradecer mesmo. Que Deus te abençoe. Olha aqui, olha, olha aqui, olha, não dá nem para acreditar. Muito obrigado mesmo, que Deus te abençoe hoje e sempre. Valeu mesmo. Agora eu te pergunto, precisava da Viviane entrar em contato com a gente, para tudo isso? Não precisava não, porque ela paga seus impostos, ela paga sua água em dia, paga tudo certinho, e as pessoas sem água. Em 24 horas que ela entrou em contato com a gente, Deus iluminou a Copasa, para poder resolver a situação lá. Ô Viviane, me fala aí essa turma que está atrás de você, está feliz com a água? Viva! É, põe o pessoal para falar aí. Coloca o pessoal para falar, Viviane. Aqui, eu espero que não falte mais, né? De noite caiu, noite inteira. Aí agora, deu uma parada. Não, não vai cair o dia não. Vamos esperar de noite, se cai de novo. Tem que cair todo dia. É, no dia que parar de cair, você me avisa. Tá jóia. Tá bom? O pessoal está feliz? Temos que agradecer primeiramente a Deus, segundo a você. E espero que a Copasa cria vergonha na cara, não deixe faltar para nós e nem para ninguém. Nem para ninguém, isso mesmo. Tá, isso mesmo. E se faltar, vocês podem contar comigo, nós estamos juntos, tá bom? Hoje você pode vir tomar café, que tem café. Hoje tem café. Ah, eu vou tomar um café a qualquer hora aí. Pode vir. Tá bom. Alô, muito obrigado. Um beijo para vocês, tá? Obrigado por tudo aí. Que bom, olha só que felicidade, olha só que felicidade. Aí, todo mundo feliz. Cadê, cadê o líder? Cadê o flamenguista? Ainda é o flamenguista? Ah, o flamenguista, aí, ó. Cadê o flamenguista? Vem cá, flamenguista, vem cá. E aí, segue o líder, hein? Ô, com certeza, hoje é nós. É nós hoje? Ô, com certeza. Quanto vai ficar o jogo hoje? Obrigado, senhor. Vai ficar quanto? Ah, que seja um a zero, o importante é ganhar, né? Portanto é ganhar, né? Tá bom, um abraço para vocês, tá? Tudo de bom. Tá aí, Viviane e Fabiana, a turma tá feliz, e eu também feliz, eu também feliz também, muito feliz, para a gente poder estar contribuindo também. Obrigado, o Carlinho, o Carlinho, Carlinho da Prefeitura, obrigado, Carlinho, Carlinho e toda pessoa da Copasa lá que atender o nosso pedido, né? Eles ficam meio que um bronqueado, ficam de cara feia, me chamam de chato, falam que quando eu morrer tem que ter dois caixões, um para o meu corpo e outro para a minha língua, não tem importância não, vocês podem falar o que vocês quiserem de mim, podem falar o que quiserem. Eu estou pouco me lixando, pouco me lixando do que vocês falarem. Estão nem aí. O negócio é resolver a situação do povo. O que a população não pode é ter que ficar se humilhando para poder ter água, se humilhando para poder consertar esgoto, consertar situação, que a Copasa tinha que resolver. então as pessoas, enfim, infelizmente, tem pessoas que não gostam de mim da maneira que eu sou, né? Se eu sou verdadeiro, essa é a verdade, eu sou verdadeiro. E se não gostou, paciência, o meu jeito é esse, o meu jeito é esse. A população não pode ser sacrificada em momento algum, em momento algum. igual está lá a situação da Virgínia Maia Neves, que foi resolvido, vai resolver o Jorginho do Gandia também, em outros, tem situação, Altair Rocha faltando água, Bairro São João faltando água, eu quero até abrir aqui um espaço aqui da nossa página, por favor, quem está me ouvindo, me assistindo agora, por gentileza, me coloque os bairros que estão me assistindo e que está faltando água. Coloque, por favor, pode dar tchau. Tchau, tchau, tchau Viviane, tchau, tchau. Não vou desligar você agora, que não, tá bom? Um beijo a vocês aí. Então, eu quero saber os bairros que estão faltando água. Manda para mim, coloca na página, daqui a pouquinho eu vou entrar na página e ver quais são os bairros. Qual é a situação da sua rua? Você quer entrar ao vivo com a gente? Quer entrar ao vivo? Entra no nosso Facebook lá e diz, eu quero entrar ao vivo com você, Vicente. Eu quero falar do meu, dono da minha rua. Eu quero falar do meu bairro. Eu quero falar da situação que nós estamos vivendo. Aqui nós vamos colocar todos vocês para falar. Aqui, nesse programa, é um programa voltado para a população. Principalmente a população que não tem voz e não tem vez em lugar nenhum. Mas aqui tem. Aqui tem, sim. Se tem alguns meios de comunicações que não deixam vocês falarem não sei porquê, não pode falar. Mas aqui pode. Aqui vocês podem falar, olha, dentro do direito de vocês, vocês podem falar o que vocês quiserem. Não pode xingar. Xingar não deixo, não. Não pode xingar, não pode ofender as pessoas. Agora, falar da sua rua, do seu bairro, da Copasa, da Viação Bá, da Saúde, e das obras, pode falar, sim. Pode falar. Pode falar. Aqui eu vou, eu abro esse espaço para você falar. Está certo? Deixa, deixa eu trazer aqui, olha, vamos trazer os destaques aqui com você. Ah, eu quero só lembrar o seguinte, hein. sexta-feira tem patati e patatá aqui no programa. Isso. Vai estrear sexta-feira o Circo Mundo Encantado. O Circo Mundo Encantado vai trazer nessa estreia, neste final de semana, patati e patatá. Eles vão estar aqui ao vivo com a gente na sexta-feira, sexta-feira na estreia do circo e vai bater um papo com a gente aqui ao vivo. Está bom? Também vai estar na sexta-feira conosco o Arthur e toda a família do Mercadão das Carnes que no sábado vai estar festejando o seu primeiro aniversário. Isso, o primeiro aniversário do Mercadão das Carnes. Na sexta-feira vai estar também aqui o meu amigo Silvério, a esposa, o filho, a turma do Mercadão das Carnes para a gente poder conversar na sexta-feira. Também vai estar aqui o pessoal da AN Eventos e Delta Produções falando do show do sábado de Zeneto e Cristiano. Você não pode perder. Mas agora eu vou trazer os destaques desta quarta-feira. Você acompanha com a gente na tela do nosso Fala Cidade Urgente. Olha, dois jovens morrem em grave acidente na BR-116. Na tela você acompanha comigo. Minha gente, esse acidente ocorreu nesta segunda-feira no quilômetro 571 da BR-116 em Manhã Sul. altura do distrito de São Sebastião do Sacramento envolvendo aí uma caminhonete e uma carreta. O motorista da caminhonete seguia sentido a realeza e teria perdido o controle da direção possivelmente por causa de um óleo na pista. Ele invadiu a contramão e bateu de frente com a carreta. Matheus Lincoln, Leite, de 22 anos e Cauane Reis de Oliveira, de 20 anos seguiam como passageiros da caminhonete. Eles chegaram a ser socorridos, mas não resistiram aos ferimentos. O motorista do veículo de 23 anos sofreu ferimentos graves. Ele foi levado para a unidade de pronto atendimento UPA de Manhã Sul. Já o condutor da carreta não teria se ferido. A Polícia Rodoviária Federal assumiu o registro da ocorrência. Um outro destaque que você acompanha na tela do nosso Fala Cidade Urgente na tela comigo. Minha gente, uma outra situação. Homem suspeito de ameaçar tia de morte é preso em Cataguases. Vamos lá. Um homem de 39 anos foi preso na noite desta segunda-feira dia 21 pelos crimes de ameaça, desacato, injúria e agressão. Tudo isso na cidade de Cataguases. O fato se deu por volta das 23 horas. A Polícia Britá recebeu informações dando conta de que o indivíduo ou melhor, que indivíduos estavam ameaçando de morte sua tia, uma idosa de 73 anos, residente de Avenida João Inácio Peixoto no bairro Granjaria. No local, militares presenciaram o autor ameaçando a vítima e durante tentativa de parlamentação, ele, em tom agressivo, ainda proferiu ofensas morais a um dos policiais. Diante dos fatos, o autor foi contido e preso em flagrante delito. A delegacia de polícia para demais providências. Um outro destaque que você acompanha com agente posto de combustíveis é assaltado na cidade de Coimbra. O fato se deu na avenida Ernesto Lopes no trevo de Coimbra. Um frentista do estabelecimento foi abordado por dois indivíduos que chegaram em uma motocicleta Honda CB300 com a vermelha. O carona desembarcou do veículo e sacou uma arma de fogo dizendo é um assalto subtraindo a quantia do frentista. Na sequência, ele foi até o escritório do comércio onde subtraiu uma quantia de R$ 649. Após o fato, os autores fugiram no sentido da cidade de Coimbra. Eles não foram localizados pela polícia, mas vai pegar. Esse garoto de 10 anos, minha gente, morreu afogado em Abre Campo. Essa criança foi na tarde da segunda-feira na represa da cidade de Abre Campo. O nome dele Kerley Oliveira Silva. Ele tinha ido com outros garotos se banhar nas águas da represa do serviço autônomo de águas e esgoto SAE de Abre Campo, localizado bem atrás do parque de exposições. Ele teria se afogado e os demais meninos voltaram para suas casas, mas inicialmente não constataram nada sobre o ocorrido. Já durante a noite, a mãe de Kerley estranhou o fato de seu filho não ter retornado para casa. Ao falar com as crianças que estavam com ele, descobriu sobre o afogamento. O corpo de bombeiro de Manhã Sul foi acionado e localizou o corpo na manhã desta terça-feira. A polícia militar assumiu o registro da ocorrência. Olha, um homicídio, um assassinato em Maiomirim com esse jovem. Daqui a pouquinho tem, olha, eu tenho uma outra situação em um bar, tá? Uma tentativa de homicídio ocorreu no bairro Taumar. Daqui a pouquinho vou trazer essa situação em um bar de uma tentativa de homicídio. Esse caso que você vê na tela é um jovem de 22 anos. Ele foi assassinado na manhã desta terça-feira em Maiomirim. Por volta das seis da manhã, Juan de Paula Silva tinha saído do albergue e se dirigia para a casa de familiares no bairro Isidoro, quando foi morto a tiros. As primeiras informações dão conta de que o autor estava em uma motocicleta e a autoria e a motivação do crime são desconhecidas. A polícia militar realiza rastreamento para tentar chegar até a autoria desse caso. Vamos seguindo aqui um outro destaque na tela. Já tem um vídeo? Já tem um vídeo já? Então daqui a pouquinho eu vou trazer... Vou fazer o seguinte, deixa eu chamar um intervalo comercial e vou trazer a situação desse animal aí na tela. Daqui a pouquinho. você fica aí e eu volto rapidinho depois do intervalo. Não sai daí não. Eu quero convidar você a participar do show dos 500 prêmios do Mercadão das Carnes. Mercadão das Carnes Avenida Governador Valadares 873 Dia 26 de outubro primeiro aniversário do Mercadão das Carnes e você cliente vai ser contemplado isso em toda compra acima de 30 reais você vai ganhar um envelope um envelope premiado o prêmio sai na hora são 500 prêmios mas chegue cedinho chegue cedinho dia 26 de outubro chegue cedo e aproveite essa grande festa dos 500 prêmios não é sorteio comprou vai ganhar um envelope na hora esse envelope vai estar premiado ah e tem mais atenção hein atenção um prêmio especial o maior prêmio uma viagem para a Vila Galé isso mesmo uma viagem para a Vila Galé com tudo pago isso com tudo pago para a Vila Galé além de outros prêmios sensacionais promoção assim só no Mercadão das Carnes do Silvério portanto dia 26 de outubro nós estaremos lá eu e toda a equipe do Mercadão das Carnes esperando por você nos encontraremos lá dia 26 de outubro no Mercadão das Carnes aproveite acima de 30 reais você ganha um envelope e vai participar desse show dos 500 prêmios uma promoção realização exclusiva Mercadão das Carnes venha você também para o Supermercado Matias nós estamos esperando por você aqui no Supermercado Matias você pode comprar por telefone ligue 353-15078 e nós entregaremos para você rua Luiz de Matos 264 bairro Vila Casal e você sabe né Supermercado Matias é barato todo dia chegou a hora de você ter a melhor internet da região naveguem até 200 megas em fibra ótica pela Ubar Connect a internet que entende você 50 megas 69,90 por mês Ubar Connect a internet que não te deixa na mão ligue e assine agora 32 3541 6262 ou acesse www.ubaconect.com www.ubaconect.com.br Agora você encontra tudo para a sua serralheria em um só lugar Ubar Aços perfis barras chatas cantoneiras metalons e uma enorme variedade de acessórios para a sua serralheria revenda de telhas galvalume fabricação própria de calhas e rufos além disso a Ubar Aços realiza cortes e dobras em chapas de aço fabricando perfis sob medida de acordo com a necessidade de sua obra ou empresa com equipamentos ultramoderno totalmente computadorizado faça-nos uma visita e conheça nossas instalações Ubar Aços sua mais nova opção em aço Rua José Augusto Marcos 671 Olaria Telefones 32 3531 7689 e 32 984760766 Se você quer segurança em primeiro lugar transporte a Camilo dos Santos Acompanhando sua carga pela internet por rastreador via satélite seguro total da carga frota própria entrega 24 horas transporte a Camilo dos Santos Sabia que há um alto risco de surto de doenças causadas pelo Aedes aegypti em Ubar? Por isso a prefeitura age intensamente contra o mosquito com mutirões de limpeza novos agentes nas ruas e ações de mobilização mesmo assim há muitos focos em Ubar e 80% estão em residências se você não quer essa ameaça em casa mantenha reservatórios de água limpos e vedados e não deixe água parada em objetos e calhas a prefeitura faz a parte dela faça você a sua o mosquito é real ele mata o bar mais forte contra o Aedes prefeitura de Ubar vem até ao Bar Shop na Ubar Shop você vai encontrar de tudo e eu posso garantir procure João Paulo o preço é sempre especial vem pra cá venha para o Bar Shop você também o que você pensa o que você pensa para a sua vida isso é você que escolhe Crest ABC Casa do Guri projeto apoiado pelo Plano Santa Isabel Saúde meu nome é Ana Vitória eu quero ser veterinária porque eu gosto dos animais eu me chamo Kevin eu quero que tenha um restaurante meu nome é Daniel eu quero ser mas para a sua saúde você tem Santa Isabel Saúde Plano de Saúde Santa Isabel Estamos de volta e de volta com o nosso Fala Cidade Urgente pela Web TV Minas um jeito novo de ver TV olha só vai acontecer desse dia 23 até o dia 25 um bazar beneficente no cantinho de São Francisco quem me mandou agora há pouquinho foi o doutor Enio Guilhermino doutor Enio um grande abraço muito obrigado pela audiência tá bom doutor Enio Guilhermino boa tarde Vicente tudo bom meu amigo aqui tudo bem graças a Deus estou encaminhando aqui essa esse comunicado para você desse bazar beneficente que vai acontecer dos dias 23 ao dia 25 agora de outubro com roupas sapatos vestidos com preço super baixo é um bazar beneficente no cantinho de São Francisco ali atrás da igreja de São Januário em Ubar tá bom passe por lá e vamos ajudar aí nesse bazar beneficente minha gente olha só o estado que esse animal foi encontrado coloca o vídeo rodando coloca por favor olha só o estado ele foi encontrado em cima de uma de uma caminhonete essa caminhonete aqui põe a caminhonete rapidinho essa caminhonete aqui olha só o estado sendo transportado na caminhonete agora deixa rodando o vídeo vou trazer a síntese a síntese enquanto você vai acompanhando comigo aí essas imagens desse caso lastimável que estava sendo transportado esse animal o motorista foi abordado transportando em condições cruéis essa vaca seguia de Cantagalo para Dona Eusébia ah meu Deus do céu foi na noite dessa terça-feira durante fiscalização de rotina a Polícia Rodoviária Federal na altura do quilômetro 768 na BR-116 em Neopoldina ele foi abordado pelos agentes Colin e Renato Canedo esse Renato é joia adoro esse cara transportando um animal na carroceria de um Fiat Strada com placa de Pitangui região metropolitana de Belo Horizonte segundo a Polícia Rodoviária Federal o animal estava amarrado pelas quatro patas e pelo cabresto deitado sobre o dorso direito com restrição total de movimento ainda segundo a corporação o bovino se encontrava em situação de sofrimento apertado no compartimento de carga com fezes e urina além do local apresentar proporções inadequadas a seu tamanho o motorista de 38 anos informou que adquiriu o animal em Cantagalo no Rio de Janeiro e transportava daquela forma para Dona Eusébia ele não apresentou nenhum documento que comprovasse a origem do animal a vaca foi recolhida para um pasto nos arredores do posto da Polícia Rodoviária Federal de Leopoldina e a caminhonete apreendida e recolhida ao pátio credenciado um termo circunstanciado de ocorrência o TCO foi lavrado e o autor responderá pelo grimo de maus tratos animais muito bem parabéns aí o Renato e a turma de Leopoldina parabéns sou fã dessa turma vamos seguindo aqui no outro caso também Leopoldina na tela comigo motorista fica ferido após bater na traseira motocicrista melhor motocicrista fica ferido após bater na traseira de automóvel que freou para não atropelar cachorro na BR-116 olha foi nessa segunda-feira um motocicrista ficou ferido na tarde de segunda-feira após colidir na traseira de um carro na BR-116 nos bairros Barra e Dornelas o motorista do veículo disse que freou para não atropelar um cachorro que atravessava a via momento em que o motocicrista que vinha atrás não conseguiu parar ele foi socorrido por uma equipe do SAMU você vê na tela levado para dores melhor levado com dores por todo o corpo para o hospital São Paulo a Polícia Rodoviária Federal registrou a ocorrência e precisou controlar o trânsito durante o resgate um outro destaque você acompanha com a gente a Polícia Militar localiza em Rodeiro carro utilizado em assalto na cidade Astofo Dutra a Polícia Militar prendeu em Rodeiro na tarde dessa segunda-feira um veículo que supostamente foi utilizado durante um assalto a um supermercado em Astofo Dutra cerca de uma hora antes o automóvel é um Corsa sedã cinza com placas de Ubar olha só de Ubar havia sido furtado em Ubar no dia 18 de outubro os militares também localizaram dois rapazes que chegaram a ser detidos como suspeitos de terem praticado o assalto mas foram liberados posteriormente porque as vítimas não os reconheceram segundo o registro o assalto aconteceu por volta das 14h no bairro Rabicho em Astofo Dutra quando dois indivíduos teriam entrado em um supermercado e levado pouco mais de um mil reais em dinheiro em seguida eles fugiram em um veículo cinza com placas de Ubar os militares no destregamento de Astofo Dutra acionaram o comando do vigésimo primeiro patrão do município de Ubar que enviou reforços e acionou as equipes de Rodeiro Guidoval do Nozébia e de Cataguás uma intensa perseguição um grande aparato policial mas infelizmente as vítimas não reconheceram os dois suspeitos informações indicavam que os suspeitos teriam seguido por uma estrada rural que dá acesso a Rodeiro e Guidoval durante o deslocamento uma das viaturas por aquela via os militares foram informados que o veículo suspeito seguia em direção ao Rodeiro as equipes então fizeram o que? foram para lá e localizaram o Corsa parado próximo a um beco onde ainda conforme populares dois rapazes estariam escondidos os policiais de Cataguás fizeram uma busca no local e encontraram dois jovens cujas características físicas eram semelhantes aos do que assaltaram o supermercado bom eles foram detidos para verigações mas as testemunhas não os reconheceram enquanto foram questionados os rapazes primeiramente geraram dúvidas a respeito de suas identidades mas em seguida negaram ser os autores do assalto sendo liberados em seguida uma máscara de palhaço foi apreendida dentro do veículo a fonte do meu amigo Marcelo Lopes do site do meu amigo Marcelo Lopes gente vou falar daqui a pouquinho sobre uma tentativa tentativa de homicídio em Ubar isso mesmo foi no bairro foi no bairro Talma isso foi no Talma isso bairro Talma sim foi na rua Ubaí a polícia militar foi acionada por uma vítima que relatou o seguinte estava manobrando o seu veículo próximo à rua São Dionísio quando o autor acompanhado de mais dois indivíduos efetuaram vários disparos de arma de fogo em sua direção testemunhas relataram que quando a vítima evadiu do local os autores saíram no sentido a parte alta do bairro Talma próximo ao local onde estava o veículo da vítima foram encontrados dois projetos caídos ao solo a perícia compareceu ao local dos fatos e realizou os serviços de praxe como também periciou o veículo da vítima tendo sido liberado e rastreamento prossegue no sentido de chegar até os autores que a polícia já teria já os identificado tomara que sim tomara que sim bom um outro caso aqui rua Afonso Ivo de Felipe no bairro São João a polícia prende autor por tráfico lícito de drogas em cumprimento de mandato de busca e apreensão compareceu a residência do autor onde durante as buscas localizou 20 buchas de maconha e também um caderno contendo anotações suspeitas do qual estavam escritos nomes de alguns indivíduos e logo à frente valores enumerados no interior da casa também foram localizadas uma faca suja na lâmina de resquizes de maconha também um rolo plástico filme comumente utilizado para embalar drogas e também um telefone celular foram tudo apreendidos e o autor foi preso e conduzido a iria-se de polícia o autor é o RFS de 28 anos foi preso um outro destaque agora vamos para a cidade de Rodeiro na tela comigo você acompanha rua rodovia prefeita do Nicolato na rodovia principal de Rodeiro bairro Vista Alegre em patrulhamento a polícia visualizou um indivíduo em atitude suspeita ao observar a aproximação policial o mesmo evadiu tomando sentido a um matagal foi realizado o rostreamento entretanto o mesmo não foi localizado no local o indivíduo deixou uma sacola uma sacola com 17 pedras de crack 3 buchas de maconha 2 pinos de cocaína e o material foi apreendido e entregue na delegacia de polícia judiciária muito bem é o que nós tínhamos para hoje é deixa eu mandar aqui um beijo para o meu filho o João Vitor que está me assistindo lá em Brasília é mole viajou ontem à noite sentido BH com a turma da faculdade ele que faz direito está aí no seu está terminando o seu quinto ano de direito e junto com outros colegas dois ônibus cerca de cem ou mais alunos de faculdade de UBAR foram foram para Brasília para participar de algumas audiências lá no congresso e tal está me assistindo agora vai ficar hoje quarta-feira vai ficar quarta para quinta quinta para sexta e sexta para sábado lá meu filho um beijo do papai está bom está me assistindo junto com a turma no restaurante em Brasília vai estar retornando no sábado para UBAR a todos que foram lá para poder aprender né aprender um abraço a todos um beijo meu filho Deus te abençoe quero lembrar que na sexta-feira vai estar aqui nos estúdios da Web TV Minas os palhaços patati patatá vão estar conosco eles vão estar conosco eles que estreiam na sexta-feira dia 25 às 20 e 30 com um show infantil patati patatá patati patatá sexta-feira 20 e 30 sábados às 16 16 e depois do que? 16 de quanto? 16, 18 e 20 e 30 e no domingo no domingo às 16, 18 e 20 e 30 portanto final de semana tem patatá no mundo encantado circo mundo encantado que vai estrear agora sexta-feira ali ao lado da polícia rodoviária tá bom? então é um local bem conhecido vai ser babinha canto então deixa o patati falando fala patati vai ser muito bom muito bom muito bom o patati patatá no circo mundo encantado e vão estar aqui sexta-feira haverá sorteio de ingressos também no sábado tem o primeiro aniversário do mercadão das carnes na sexta-feira a família do mercadão vai estar aqui falando do show dos 500 prêmios isso show dos 500 prêmios cujo nós somos parceiro é uma promoção também aqui da web tv minas somos parceiro também desse show dos 500 prêmios já que nós iniciamos juntos a abertura abertura dessa casa há exatos um ano atrás no dia 26 do 10 de 2018 26 de outubro do ano passado nós estamos inaugurando essa casa junto com o Silvério com a tua esposa do Silvério e já se for aí 300 dias 362 dois dias e está chegando o dia dos 365 né parabéns ao Silvério e toda a equipe e vai ser bom demais vamos transmitir ao vivo ao vivo direto pro local esse show dos 500 prêmios terminado e sexta-feira esse trio vai estar também aqui também aqui na TV tá bom Zé Neto e Cristiano é atração de sábado vamos estar lá cobrindo também o show de Zé Neto e Cristiano temos novidades amanhã vou trazer novidades com relação a Zé Neto e Cristiano e a turma também da AM Eventos e Delta vão estar falando conosco também essa semana grande show o show mais esperado Zé Neto e Cristiano pela primeira vez o bar minha gente a você que esteve conosco muito obrigado pela grande audiência muito obrigado mesmo valeu demais a sua ah não é que me chamou a atenção aqui o diretor ah os recadinhos do Facebook ok vamos pra lá então vamos pra lá vamos lá para o nosso Facebook vamos ver aqui os recadinhos aqui audiência total estou vendo aqui ai 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 papapapapa ah o João Vitor está me assistindo o João Vitor entrou valeu João Vitor um beijo aqui tá bom juiz hein menino juiz hein juiz em Brasília hein não vai não vai não vai pegar essa doença de Brasília hein não esses políticos aí Helene Parma boa tarde Raulito Batalha boa tarde mas quem Isa 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 Magalhães boa tarde também João Vitor entrou Juliana Pacheco também assistindo direto de Brasília João Vitor valeu João Vitor esse meu garoto garotão do papai Geise Oliveira boa tarde valeu mas quem é super fã Geise a Rita de Castro também é super fã a Erli Lourenço também Cláudio Ponciano também entrou valeu Cláudio Ponciano mas quem e o Clare e o Clare Oliveira entrou Juracy Rocha Rodrigues também entrou Juracy de Tocantins curta o seu trabalho boa tarde obrigado Cláudio Ponciano veja um discurso eleitoreiro do representante da Copasa quem que é representante da Copasa o o Cláudio veja 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 o descritoreiro do representante da Copasa ah tá quem que é clica nesse link vê se esse link abre deixa eu ver quem que é esse clica nesse link deixa eu ver quem que é esse discurso deixa eu ver aqui volta lá enquanto vai abrindo volta pra mim lá Marlene Gonçalves boa tarde deixa eu ver mais o que aqui Elaine Candian obrigado Elaine mas quem Eliane Costa Viviane Fabiano também tá com a gente Regina Dalva Fernanda Peron Márcia Geraldo minha amiga Márcia Eliane Oliveira a turma de superfã Aparecida Mendes Mirce Helena Fortunato Nascimento Roberto Carlos mas é um absurdo chegar nesse ponto pra obter o que é direito é verdade Sabrina 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 grande Sabrina deveria amarrar ele também também acho colocar na caminhonete também a Elisa Cabral Regina Moreira Elisa Cabral Elisa Cabral estou assistindo seu programa aqui em Pernambuco na cidade de Passira no Agreste bom demais Elisa um beijo a você Elisa obrigado Márcio Alves alô Márcio um abraço meu amigo é um absurdo Copasa saúde e segurança ter que fazer reclamação uma coisa que é de direito concordo Jean Rocha fiscal do Rio Branco de olho no seu programa bacana obrigado Jean fique de olho mesmo qualquer coisa estamos juntos Paulo Landa também tem com a gente Vanildo Martins também fala meu amigo vamos lá quem que é o representante da Copasa Copasa apresenta a obra de captação de água no Rio dos Bags olha só tem como esse vídeo é vídeo ou é foto só é vídeo então põe o vídeo vamos ver o representante da Copasa isso foi quando isso foi no dia isso foi há dois há três anos promessa eleitoreira de parece que foi agosto foi sim foi em agosto foi antes das eleições de 2016 isso mesmo o doutor Frederico Ferramenta esteve eu me lembro dessa época nasceu nasceu o bar na época o repórter Turu Davi entrevistou o senhor doutor Frederico Ferramenta e ele fez uma de promessas promessas e promessas que não foram cunidas não é verdade ele veio poder apresentar essa captação d'água como seria um investimento seria um investimento da ordem de 20 se eu lembro direitinho 27 milhões de reais não é verdade mas nada disso foi feito só conversa fiada só tem o nome não sei se pode colocar o nome deixa rodando só um vídeo baixado ali pode deixar pode mandar pode soltar essa obra como é que seria a previsão desse projeto cadê o áudio olha nós no mês de agosto nós concluímos o projeto básico da construção da nova captação agora dentro do mês de setembro nós vamos fazer uma revisão deste projeto e fazer o orçamento dele então a partir do dia 30 de setembro nós vamos proceder no processo de contratação através de licitação e a expectativa é que a ordem de serviço aconteça dentro do primeiro trimestre de 2017 com conclusão das obras ainda no ano de 2017 e começaria já a chegar a saga normalmente na cidade e aí ao final de 2017 nós seríamos em agosto de 2016 isso foi em agosto de 2016 foi nascer o bar onde o doutor Frederico veio apresentar apresentar um 3D com as imagens de como seria a obra de captação do rio do rio dos barcos para o bar não é melhor pertence ali o bar não é pertence ao bar Grissema não é mas não foi feito nada aí nada aí teve também um um deputado que disse que ia asfaltar do Santa Rosa até o Baria uma minha gaia tudo para ganhar a eleição aconteceu nada ele é candidato pré-candidato esse ano que vem diz que é diz que é é tanta conversa é tanta conversa que essa conversa aqui cansa a minha beleza tá bom cansa a minha beleza são candidatos que querem retornar ao poder que já passaram e eu disse ontem eu vou repetir hoje todos esses candidatos ou melhor todos esses pré-candidatos que já foram candidatos que já tiveram dois mandatos que já tiveram um mandato que já tiveram outro mandato e mais outro mandato todos querem retornar no que vem nós devemos ter aí pelo menos uns dez pré-candidatos em 2020 não sei se vai se confirmar até o ano que vem esse número se vai aumentar ou se vai diminuir mas tem pelo menos uns dez pré-candidatos pelo menos uns dez pré-candidatos eu estou quase colocando o meu nome também nessa disputa hein o que vocês acham vocês acham que eu vou entrar também nessa disputa não é verdade pelo menos de mim não vai ter como falar nada eu não fui candidato não tem ambição por poder não tem ambição com política a gente quer entrar para poder resolver a situação como essa da Copasa e outras conversaiadas afiadas que está tudo do mesmo jeito Copasa precisando mexer viação um bar precisando mexer saúde precisando mexer e nós precisamos de gente que não tenha compromisso com ninguém para poder mexer com isso viação um bar ninguém pode ter compromisso não não pode ser nem amigo do dono se for amigo do dono vai quebrar o galho dele gente diz que Deus não dá asa a cobra se der essa asa a cobra ela voava não é verdade? mas eu estou quase colocando meu nome à disposição também para ver o que vai dar fazer uma pesquisa em um bar colocar os nomes ali quem sabe o meu nome também não podia entrar nesse tabuleiro sem mais um nome mas se a gente der um der uma sorte uma zebo sorte de ganhar bom vamos deixar quieto muito obrigado a você que esteve conosco muito obrigado mesmo se você quer que Vicente Mota seja também um pré-candidato 2020 peça queremos Vicente Mota queremos Vicente Mota um abraço fique com Deus e até o próximo Fala Cidade até lá tchau minha gente Música 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 Tchau.